Ei mulher bandida Não sei de te procurar Decide vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento Agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Descobri que não me amava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Não sei de te procurar Decide vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento Agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, você não falou que era santa Mas a paixão era tanta E não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Descobri que não me amava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda E às vezes escuta só o chinelão Chato, 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 simbora Eu sempre te chavecava, mas você nem me dava bola Ficava me zoando de love, love na escola Eu não via escola para aprender a lição Só ia pra te ver e conquistar seu coração Primeiro Eu me apaixonei Mesmo nervoso Eu me aproximei Você se lembra Você se lembra Depois que terminou o nosso colegial Também na pré-escola, primeiro e segundo grau Da universidade de pós-graduação Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Mas você foi Embora e me deixou Um estudante E sempre te amou Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra Depois que terminou o nosso colegial Também na pré-escola, primeiro e segundo grau Da universidade de pós-graduação Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Mas você foi Mas você foi Embora e me deixou Eu fui Um estudante E sempre te amou Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra Música 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 Música